Música Você diz que dá na bola, na bola você não dá Mas você diz que dá na bola, na bola você não dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá Convidei a comadre Sebastiana, pra cantar e chachar na mara Ela veio com a dança diferente, que pulava que soa uma guariba Ela veio com a dança diferente, que pulava que soa uma guariba E gritava Mas gritava Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça sujeira O chachado esquentou na garrapeira Sebastiana não deu mais fracasso E gritava, e gritava, e gritava Preventei final Convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chachar na Paraíba Ela veio com a dança diferente E pulava que só uma guariba Ela veio com a dança diferente E pulava que só uma guariba E gritava, e gritava, e gritava Sebastiana E gritava, e gritava, e gritava Seuyor spengoso Seuyor spengoso E gritava Aplausos